E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o que o pôquer tem em comum com as apostas esportivas nós estamos aí em meio a quarentena, isolamento social, muita gente dentro de casa, algumas pessoas sem trabalhar outras estão trabalhando, mas com toda a cautela possível para que fique protegida e eu como estou em casa sem jogos de futebol para apostar, eu estou aqui criando conteúdo para vocês escrevendo artigos lá para a aposta 10, inclusive esse conteúdo é um artigo lá para a aposta 10 vou deixar o texto aqui embaixo para que vocês possam conferir sempre que vocês tiverem dúvidas, beleza? eu estou jogando muito pôquer nesse momento, porque eu estou dentro de casa estou jogando muito videogame, jogando muito fifa, jogando também muito xadrez é isso que eu estou fazendo nas minhas horas vagas, que são muitas, não temos jogos para apostar eu acabo criando um conteúdo aqui, outro ali e o restante do dia eu acabo fazendo outras coisas estudando ou até mesmo se divertindo como é o caso do pôquer eu não sou um jogador profissional de pôquer, eu sou um jogador recreativo mas eu conheço o pôquer há um certo tempo, desde 2015, 2016 que eu conheço o pôquer e que eu jogo recreativamente com meus amigos, com meus colegas eu estou fazendo até online também lá na PokerStars, eu tenho uma conta e agora eu estou aproveitando para poder jogar coisa que eu não fazia há bastante tempo por conta da rotina das apostas esportivas e aí eu acabei identificando algumas coisas que são bem similares isso eu já tinha identificado há um certo tempo, só que agora intensificou pela quantidade de mãos que eu joguei nesse mês de março e abril eu acabei vendo muitas similaridades e eu estou aqui compartilhando com vocês agora para que vocês possam ter também essa atividade como recreativa talvez ou para que vocês possam entender como é que funciona lembrando que eu não sou nenhum especialista quando você joga pôquer, você tem que aproveitar as mãos que tiver valor e você tem que extrair o máximo de valor das suas mãos e nas apostas, nós também temos que extrair valor dos jogos das odds que nós vemos valor nas casas de apostas então se ali tem uma boa oportunidade de apostas é diferente, existem excelentes oportunidades de apostas e existem oportunidades que são boas então nesse momento você acaba colocando stakes maiores nas oportunidades que são excelentes naquelas partidas especiais bem assim é no pôquer quando você tem uma mão muito forte na sua quando você pega uma mão muito forte e aí você tem as cartas da mesa e você já vê um cenário de bastante valor você tem que extrair valor daquela mão então isso acaba... é uma grande similaridade que acaba tendo no pôquer e nas apostas esportivas claro que tem algumas coisas mais técnicas como a questão do posicionamento de você aproveitar mais, de você extrair valor quando o seu adversário estiver com small blind ou big blind tem essas questões também, tem a questão do blefe que você acaba fazendo de fazer a leitura do adversário essas coisas já não se assemelham tanto com as apostas esportivas mas a questão da gestão de banca, a questão do longo prazo, a questão do mindset porque às vezes você perde uma mão que você tinha tudo para ganhar que você acreditava que você ia ganhar uma mão que você estava bem confiante você acaba perdendo muitas fichas e o jogador de pôquer que é iniciante ele acaba tiltando, perde o controle e daqui a pouco é só a win, a win, a win o tempo todo do mesmo jeito que acontece nas apostas esportivas então essas coisas são bem similares e por eu ter já uma visão quando eu entrei nas apostas eu já tenho uma visão do pôquer dessa questão de mindset de gestão de banca, de método de você ter uns padrões ali que você possa ter estratégia para que você possa ser lucrativo então tudo isso eu acabei trazendo para as apostas esportivas e isso me ajudou bastante então se você é um cara que tem dificuldade para identificar isso talvez fazendo uma outra atividade que você veja que existe muita similaridade pode te ajudar beleza? esse vídeo foi mais para contar essa experiência o que eu estou fazendo aqui fica a dica para você também se você ainda não jogou pôquer procure saber como é esse esporte também junto com o xadrez são os dois esportes da mente que você exercita muito bem a sua mente e eu recomendo principalmente agora nessa quarentena que a gente não tem muita coisa para se fazer beleza? deixe seu comentário aqui embaixo se você acredita que isso faz sentido isso que eu estou falando talvez vai ter pessoas que são especialistas em pôquer que vai acabar me corrigindo em alguns pontos faz parte e se você também joga pôquer se você tem alguns exemplos que podem ajudar a complementar esse vídeo deixa nos comentários beleza? se você ainda não estiver inscrito no canal se inscreve deixa o like compartilha com seus amigos valeu tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau